Muito boa tarde a todas as pessoas, é um prazer enorme estar aqui convosco, sou o moderador destas conversas desconfinadas número 9. Quero agradecer em primeiro lugar a presença da Ana Cristina Santos e das comentadoras a Susana Noronha e a Dra. Cecília Santos e agradecer a presença das pessoas que estão aqui presentes connosco e espero que seja uma sessão como todas as outras, com muita reflexão, com muita partilha de conhecimento e saber e muita partilha também da amizade que jogo que nos une a todas e a todos. Estas conversas desconfinadas número 9, que é a 9ª edição, com o epígrafo, o título que farei quando tudo arde, diversidade e relações de cuidado em pessoas acima dos 60 anos, vai-nos trazer uma reflexão sobre o envelhecimento, sobre a diversidade e o cuidado, tendo como ponto de partida o conceito muito utilizado neste tempo de pandemia e o qual julgo ser um manancial de reflexão e discussão que é grupo de risco. O projeto europeu CILIA LGBTQI+, demonstrou com os seus dados que a população que está acima dos 60 anos e por motivos de isolamento, de doença, de fragilidade económica, falta de redes de cuidado, é uma população vulnerável a processos de discriminação cumulativa. Estes motivos, estes fatores assumem traçados muito específicos em tempos de crise, como a crise pandémica, tendo que haver respostas que sejam também elas específicas e especificamente adequadas. Sem mais, vou passar a palavra à Ana Cristina Santos, a qual agradeço muito, eu agradecia porque eu sinto-me mais à vontade que sejam as próprias pessoas a apresentarem-se um bocadinho, começando por uma apresentação, apesar de todas as conhecermos, e depois ficaremos com a Ana Cristina Santos. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde a todas e a todos, é um prazer estar convosco nesta rentrée. Agradeço muitíssimo o convite, agradeço às colegas que organizam este ciclo de seminários, que proporcionaram um encontro muito certo, muito confortável também, a cada terça-feira. Também às comentadoras que se deram ao trabalho de ler o meu paper enviado bem, bem em cima, e obrigada por essa disponibilidade. E naturalmente ao comentador, ao Tiago Rolim, que aceitou, à última hora, estar aqui nesta posição, que espero que não seja muito complicado. Bom, eu quero começar esta intervenção por fazer uma ressalva. Quando falamos de discriminação e revulnerabilidade, não creio que a pandemia tenha trazido algo de substancialmente novo, elementos que já não estivessem de alguma forma presentes. Não nos trouxe a desigualdade. A pandemia confrontou-nos com os efeitos da desigualdade. Não gerou injustiças e sofrimento. A atenção política, científica e mediática, relativamente à pandemia, abriu espaço de coleção e denúncia face a injustiças e ao sofrimento estrutural. A pandemia não suscitou assintérias de poder e uma vulnerabilidade desconhecida. Antes tornou visível as assintérias existentes e a vulnerabilidade que muitas de nós conhecemos, que vem de longe e que está inscrita nos corpos que não são reconhecidos como sujeitos de dignidade humana. Portanto, a abordagem que vou seguir nesta nossa conversa decolve de um entendimento de transversal acerca da discriminação e que encontra, no momento atual, um pretexto para preencher, com exemplos concretos, porventura mais inteligíveis, um template que nos acompanha de há muito. Feita esta ressalva, vou partilhar convosco o PowerPoint que preparei para esta tarde. Confirmam que veem? Bom, esta intervenção está pensada em três partes. Na primeira, refletimos sobre as implicações de reduzir à categoria de vulnerável um determinado conjunto de pessoas que apenas têm em comum um intervalo etário. Depois, afunilamos para o modo como este tempo de pandemia tem sido vivido por pessoas acima dos 60 anos, que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer ou intersexo. Esta segunda parte será acompanhada por certos de entrevistas realizadas no âmbito do projeto da Facilha LGBTQI+, desenvolvido em Portugal por uma equipa do SES e que tenho o prazer de coordenar. Por fim, discutimos os dados, à luz de uma lente de sexualidade e género, que procura combater o idadismo em contexto de crise por pandemia ou outros fatores. Em julho deste ano, a Aging in Europe Research Network, da Associação Europeia de Sociologia, publicou uma newsletter sobre a relação entre pandemia e envelhecimento. O entendimento da ESA é o de que a Covid-19 tem impactos profundos sobre as pessoas idosas, sobretudo ao nível do bem-estar socioeconómico e da prestação de cuidados de saúde, acabando por moldar, e cito, a natureza das relações intergeracionais e as conceptualizações de envelhecimento e velhice. Fim de citação. Na mesma publicação, a ESA identifica um conjunto de situações que configuram um tipo de preconceito social específico, o idadismo. Temos testemunhado relatos preconceituosos, bem como a implementação de políticas anti-idade nos sistemas de saúde e segurança social, no mercado de trabalho, no acesso a serviços e tecnologias e na cobertura mediática. Assistimos a debates sobre como priorizar vidas com base na idade, negligência em lares, restrições de isolamento, entre outros atos discriminatórios. Enfatizamos a importância de reconhecer o idadismo como preconceito e discriminação com base na idade e de admitir o seu perigoso impacto na pandemia em curso. A idade cronológica, hoje frequentemente utilizada em decisões e em medidas políticas, não reflete a heterogeneidade do grupo que abrange. Bom, em Portugal o cenário repete-se, com uma acentuada preocupação em manter as pessoas idosas longe dos circuitos do maior contacto presencial. Esse esforço, encetado por instituições e famílias, encontra suporte na informação oficial divulgada pelo Ministério da Saúde, que numa alucinante viagem no tempo, regressou a linguagem dos chamados grupos de risco, assim identificados. Os grupos de risco para a Covid-19, e no slide, incluem pessoas idosas, pessoas com doenças crónicas, pessoas com compromisso do sistema imunitário. Bom, centremos-nos no primeiro grupo identificado, pessoas idosas. Esta expressão convoca um certo imaginário que parece dispensar maiores considerações, devendo permanecer quase auto-explicativa. As informações disponibilizadas oficialmente e veiculadas pelos mídia quando se fala de quem morre, reforçam o mesmo imaginário homogeneizante. São de risco porque são velhas. Morreram, mas eram velhas. Não deveriam sair de casa, se são velhos. Este país, este planeta, não é para velhos, apetece dizer. Apesar da Constituição da República Portuguesa assegurar proteção contra formas de discriminação com base na idade, no clima de emergência decorrente de uma pandemia global, assistimos ao surgimento e justificação face a comportamentos idadistas, que incluem o desrespeito pela autodeterminação e agência individual, bem como a uma complexificação nos papéis de cuidado, tendo em conta a tradicional cadeia, avós, mães, filhas, etc. Uma das vertentes menos discutidas desta pandemia reporta-se aos efeitos simbólicos de identificar grupos de risco vulneráveis ao contágio. Essa escolha conceptual e política, longe de ser banal, reveste-se de implicações várias e remete-nos de imediato para os anos 1980, em que um outro vírus, igualmente novo e de contornos desconhecidos, levou ao isolamento de um determinado grupo considerado de risco. Eram os tempos do VIH-Sida, inicialmente rotulado como a Praga Gay, e foi preciso muito tempo, décadas, até que se conseguisse por fim reverter esse discurso estigmatizante, substituindo grupos de risco por comportamentos de risco, sem uma associação imediata a um qualquer conjunto homogéneo de indivíduos. Com um hiato de 40 anos, entre 1980 e 2020, essa inesperada confluência de significados e emoções associadas à doença tem sido vivida de uma forma dramática e, mais uma vez, silenciosa, por pessoas LGBTQI idosas. E veremos como. Muito recentemente foi conhecida a história de Kenneth Feltz. Residente no Colorado, viúva de uma mulher com quem constituiu uma família estável, durante a pandemia decidiu escrever as suas memórias. E nesse processo acabou, inesperadamente, por sair do armário, contando à sua filha a história do seu primeiro amor, Philip, e assumindo uma identidade gay aos 90 anos. Esta é uma história que nos recorda uma outra, por parte de um casal de mulheres idosas, Terry e Pat, que mantiveram a sua relação secreta durante quase 70 anos, até que decidiram casar. Este caso extraordinário, pela longevidade tanto da relação quanto do armário, deu origem ao documentário A Secret Love, que está disponível na Netflix. Já em 2018, Mary Walsh e Ben Nance, duas mulheres casadas com um relacionamento de mais de 40 anos, viram recusada à sua inscrição num lar para pessoas idosas, por razões de homofobia. Bom, na ausência de referenciais equivalentes em Portugal, o que se explica sociologicamente, como poderemos vir a discutir no debate, os três exemplos anteriores reportam-se aos Estados Unidos da América. Independentemente do contexto geográfico, por que razão estas histórias importam, para além das circunstâncias individuais de quem as vive ou conta, antes, durante ou após a era Covid-19? Que diferença fará sair do armário aos 20 aos 80? Em que medida o preconceito contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo afeta de modo particular quem ultrapassou a barreira dos 60? E que implica só estreia-se preconceito na vida de alguém que atravessa uma pandemia? No âmbito do projeto internacional CILIA, a Vidas LGBTQI+, financiado pela agência europeia North Face e pela FCT, fizemos um conjunto de entrevistas em profundidade em quatro países europeus, entre os quais Portugal. Procurávamos perceber o modo como a discriminação afeta esta população em três momentos de transição ao longo da vida. Um desses momentos é o da transição para a reforma e respectivos planos de preparação para a fase de fim de vida. Em Portugal, e apenas nessa faixa etária, entrevistámos 18 pessoas, tendo regressado a cerca de um terço para fazer um ponto de situação em ambiente de pandemia. Para esta apresentação vou destacar três aspectos principais que permitem acessar uma conversação inesperada entre o momento inicial das entrevistas, que foram realizadas entre abril de 2019 e fevereiro deste ano, e depois o contacto relativamente à pandemia que foi feito em maio de 2020. Em primeiro lugar, como já referi, para muitas pessoas com mais de 60 anos, esta não é a primeira pandemia cujo impacto de direto se faz sentir no seu cotidiano. Adolfo, obviamente que todos os nomes são fictícios, todas as entrevistas foram anonimizadas, mas Adolfo relatou-nos detalhadamente o modo como a sida afetou a sua vida pessoal e familiar, tendo perdido na década de 1980 várias pessoas significativas. Um dos episódios mais marcantes reporta-se ao período em que morreu o seu companheiro na altura, após o que decidiu passar um tempo na casa do pai com quem mantinha uma relação de proximidade. E diz-nos o Adolfo, nessa altura eu quis estar com o meu pai. O meu pai vivia no norte, com a senhora com quem ele tinha casado, fui ao norte, fiquei em casa dele, mas ela disse que eu não podia tomar banho na banheira porque tinha medo que a banheira ficasse infectada. Eu nunca, nunca mais me esqueço. Portanto, pronto, não tomava banho na banheira, tomava banho na casa de banho das empregadas de chuveiro. Luís, um outro entrevistado, descreve o que considera ter sido uma altura fundamental para as pessoas da sua geração. E diz-nos, foi um período terrível, porque apanhou vários amigos meus, também conhecidos, foram morrendo, pessoas das minhas relações. E foi um período de pânico, absolutamente de pânico, porque havia pouca informação e muitas falsas notícias. Apercebíamos que podíamos contrair a doença muito facilmente, não é? Como se fosse qualquer relação, qualquer beijo, qualquer coisa que podia dar, qualquer sintoma, qualquer desarrange intestinal, por exemplo. Eu pensava, pronto, já é um sintoma de SIDA. Sempre com medo, não é? Ia fazendo muitos exames, muitos testes de HIV. Foi um período terrível, tristeza muito grande. E de não sair à rua, não sair à rua, quer dizer, as pessoas não saiam de casa. De um modo algo irónico e cruel, as pessoas entrevistadas sentem que a história se repete no início e na reta final das suas vidas. Apesar das diferenças que têm sido notadas entre o estigma por VIH-SIDA e o comportamento das autoridades sanitárias nos anos 1980, por um lado, e a mobilização global e quase instantânea a que assistimos em 2020, recebemos com as pessoas entrevistadas que a sua experiência presente remete para muito do que já viveram na década de 1980. A este respeito reconhece-se que até a linguagem comumente utilizada para falar do momento presente, através de conceitos como vírus, contágio, transmissão, infetado, sintoma, fazer o teste, ficar em isolamento, grupo de risco, esta linguagem parece transladada de um outro tempo. E não são apenas os conceitos, mas também as práticas para fazer frente à doença, as medidas propostas para fazer frente a esta doença. O preservativo dos anos 80, convertido na máscara FP2 ou KPN 95. O sexo seguro, transfigurado em distanciamento social. E o medo difuso, generalizado, reconverte a doença em omnipresença e a infecção em estigma. Regressando às pessoas entrevistadas, desta vez para perguntar se o clima presente lembrava períodos anteriores pelos quais tivessem passado, o paralelismo entre VIH-Sida e Covid-19 foi imediato. Apenas um exemplo entre muitos? A inclusão da pandemia causou medo, angústia e ansiedade, menos do que durante o auge das infecções por VIH-Sida, a única circunstância comparável que vivi. Em ambos os casos, somatizei o medo de ser infectado, ao ponto de sentir pânico ao associar-se à Sida, pequenas manchas na pele e passageiros de desarranjos intestinais, ou à Covid-19, tosses triviais e aparentes subidas de temperatura, felizmente até agora nunca confirmadas pelo termômetro. Este facto tem impacto ao nível da saúde mental e bem-estar emocional, trazendo à superfície memórias associadas ao medo e à perda latentes desde os anos 1980. A sensação de estar a passar por uma pandemia pela segunda vez, quando a primeira comportou consequências pessoais e políticas devastadoras, gera alterações de comportamentos por vezes radicais, o que nos conduz ao segundo aspecto principal, resultante dos dados das entrevistas. O segundo aspecto a realçar reporta-se ao forte isolamento e à solidão relacional, por vezes associada à invisibilidade erótica sentida por pessoas LGBTQI com mais de 60 anos. Muitas das pessoas que entrevistámos antes da pandemia identificavam como principal dificuldade o facto de deixarem de ser sujeitos de desejo erótico. Essa alteração era sentida por mulheres e homens a partir de uma certa idade, e esta certa idade era variável conforme a biografia íntima de cada pessoa, traduzindo-se em desânimo de uma forma transversal, agravado nos casos em que a situação relacional não incluía já uma ou um companheiro, companheira, marido, mulher. Alguns exemplos. Eu perguntava, a idade afeta essa possibilidade de viver a sexualidade? E o entrevistado diz-nos, afeta, somos vistos como, olha aqueles porcos, olha, velhos e agora, em novo, tudo se perdoa. Em velho, eu pergunto, qual é a idade a partir da qual se deixa de perdoar tudo? E o entrevistado diz-me, a partir da minha idade para a frente, já, adeus. Também depende se calhar do aspecto da pessoa, não é? As pessoas com idade são vistas de outra maneira. Olha para aqueles com esta idade e ainda não se curaram. Noutro caso, uma entrevistada lésbica, entre 60 e 64 anos, disse, eu perguntava que desafios encontra no seu dia-a-dia? E ela respondia, houve um isolamento, com a idade o que é que vai sobrar? Tenho que ser sincera, do que eu tenho medo é de não voltar a ter um relacionamento que seja satisfatório. Em tempos de pandemia, a possibilidade de ultrapassar esta dificuldade, exercendo os seus direitos de cidadania íntima e sexual, fica ainda mais comprometida. Algumas das pessoas a quem regressámos, para fazer um ponto de situação em contexto de pandemia, disseram-nos, perde-se uma boa parte da confiança e da liberdade dos encontros ocasionais. Uma outra, sinto falta de estar com os meus amigos e companheiros de viagem, de os abraçar, olhar, sentir. E ainda, o confinamento levou a um maior isolamento das pessoas LGBT da minha geração. Todas as que conheço, deixaram de socializar. Fazemos aqui uma paragem. Uma paragem para recordar que mesmo em pleno século XXI, com medidas de promoção do chamado envelhecimento ativo, a sexualidade na velhice permanece um enorme tabu. Há um silêncio em torno da vida sexual das avós, de uma forma geral, em forte contraste com o excesso de zelo face a cuidados de saúde, que invariavelmente excluem a saúde sexual. Se este silêncio é opressor para qualquer pessoa acima dos 60 anos, imaginemos os impactos em pessoas cujas identidades se construíram justamente em torno da sua sexualidade, uma sexualidade dissidente da maioria. O preconceito idadista remete as pessoas LGBTQI idosas para uma dupla invisibilidade, uma dupla opressão, que em última análise resulta na negação da sua existência. Percebemos das respostas obtidas que contactos com outras pessoas desde março de 2020 se restringem frequentemente ao companheiro ou companheira, o que revela uma dimensão adicional da pandemia, a tal solidão relacional, por vezes compensada com comportamentos de risco. Perguntando-a acerca do impacto do distanciamento social, Salvador, um outro entrevistado, responde o impacto é grave nas pessoas mais idosas que vivem sozinhas e se encontram doentes. Com o encerramento de locais de socialização pública, tenho notícia que as pessoas com atividade sexual intensa estão a enveredar por comportamentos de risco, não só para o Covid, no caso do engato frutuito, como em relação a infecções sexualmente transmissíveis. Bom, este excerto levanta questões importantes na área da saúde e vai conduzir-nos, por fim, ao terceiro aspecto que desejo realçar. De um modo geral, as pessoas entrevistadas não se sentem parte de uma comunidade LGBTQI. São sublinhadas, sobretudo por parte das mulheres, dificuldades logísticas em participar de eventos, tais como grupos de discussão ou marchas, uma vez que quase tudo acontece presencialmente e em Lisboa, o que obriga a deslocações, gastos e dificuldades logísticas. Paralelamente a este alinhamento da comunidade, são escassas as fontes de cuidado mencionadas e muito centradas do companheiro ou companheira quando existe. Notas uma tendência para a autonomia, aquela ideia de que por enquanto estou bem, basto-me a mim mesma. O papel da vizinhança e da amizade é significativo, assumindo por vezes maior relevo que a família e biológica, incluindo descendentes. No que se reporta à família, são raras as pessoas entrevistadas que tiveram uma conversa aberta com os seus irmãos, irmãs, sobrinhas, etc., acerca da sua orientação sexual. A maioria assume que a família saberá, mantendo-se a tal política do don't ask, don't tell. Os e as companheiros são aceitos em eventos de família, como se se tratasse de um melhor amigo, da melhor amiga, e mesmo nos casos em que as pessoas são casadas, nem sempre a família de origem foi informada do casamento, nem sempre foi convidada para a cerimônia. Apenas dois dos entrevistados tiveram uma conversa direta com o pai ou com a mãe quando tinham entre 20 e 25 anos. De resto, o armário mantém-se ou infere-se que saberá. Quanto a planos de preparação para o fim de vida, a maioria das pessoas entrevistadas não apresenta o plano estruturado, nem tão pouco uma intenção acerca do modo como deseja passar nos últimos anos da sua vida. Algumas mencionam o companheiro ou companheira como a única rede de apoio, outras deixam expressamente ao acaso, demonstrando apreensão acerca do futuro. A ausência de planos não equivale à ausência de sonhos. A possibilidade de viver em comunidade, com autonomia, mas rodeado de pessoas que pensam e vivam o género e a sexualidade de forma idêntica, faz parte do desejo de várias pessoas entrevistadas. O chamado co-housing emerge assim como uma forma de preparação para haver isso, que seria bem acolhida pelas pessoas LGBTQI acima dos 60 com quem conversamos. A ausência de redes de apoio informal, sobretudo na área da saúde, torna-se particularmente desafiante num contexto de pandemia. Mais uma vez, se verifica que o déficit de redes não é uma novidade trazida pela pandemia, mas antes agravada por esta. A entrevista a Salvador é exemplificativa deste argumento. Diz-nos, este tempo lembra-me as muitas vezes em que estive internado anteriormente sem contactos com a maioria das pessoas e ter de depender dos outros por muitas tarefas ou ter de exaliar, com a consequente perda de controle da vida cotidiana. Nesse sentido, as dificuldades do confinamento não eram coisa desconhecida para mim, mas agravaram-se, sobretudo porque me encontro agora bastante mais só e debilitado do que quando era jovem e o mesmo me acontecia. De facto, muitas pessoas LGBTQI idosas já estavam confinadas, bem antes do confinamento se tornar um hashtag, um fetiche instagramável. Por razões de preconceito, são descritas situações preocupantes relacionadas com cuidados de saúde, com consequências evidentes sobre o bem-estar emocional, antes, durante e depois da pandemia. Um exemplo de antes. Na secretaria do hospital fizeram uma pergunta, quem é que se avisa em caso de morte? E eu dei o nome do meu companheiro. Tem relação familiar? Mas então, não tem família? É um estranho? Parou tudo. Noutra ocasião, numa consulta, a médica, não tem família, mas nunca casou porquê, não tem ninguém que o trate. Ela percebeu exatamente do que se tratava, mas queria que eu confessasse, está a ver? Eu não queria chegar à situação de ter que me levantar. Então, recuso-me a ser tratado, vou para casa, sabendo que vou para casa para morrer. E depois, depois da pandemia ser declarada, eu perguntava de que modo teve impacto no seu bem-estar físico ou emocional, a pandemia. E é dito, muito impacto, dado o isolamento e não poder deslocar-me para tarefas cotidianas. Aflição permanente com as mudanças e problemas no sistema de saúde. Agravamento da minha situação de saúde. Internamento, recuperação e curso, tentando superar os momentos de exaustão e pânico. Entretanto, fiz um testamento de emergência e fiz um plano funerário para mim próprio, com todas as disposições e serviços pós-mórbida. Os cuidados de saúde prestados a pessoas LGBTQI e idosas têm necessariamente de incluir uma atenção, dada a área do bem-estar emocional e da saúde mental, muito fragilizada em boa parte das entrevistas que conduzimos antes da pandemia e agravada em contexto de crise, como tem vindo a ser documentado por outros estudos. Já entramos para a conclusão, para a reta final. De acordo com o Observatório da Solidão, é entre pessoas idosas que a pandemia apresenta efeitos mais nefastos a nível psicológico e comportamental. Evitando as generalizações simplistas, estes efeitos devem ser analisados à luz de um contexto particularmente idadista, que empolga as pessoas com mais de 60 anos para uma categoria artificialmente homogeneizada, sem ter em conta que o percurso de vida, incluindo o envelhecimento, resulta de fatores individuais, coletivos, históricos. Esta apresentação incidiu sobre o envelhecimento através de uma lente de género e sexualidade, que em vez de obliterar as nuances, valoriza as múltiplas pertenças e o corpo sexuado como lugar de fala e de resistência. Este esforço é tornado possível através das histórias com que entramos em contato com o projeto europeu CILI LGBTQI+, que conflui duas áreas de pertença, idade e sexualidade. Os dados que recolhemos indicam que esta população é particularmente afetada pela vulnerabilidade decorrente de fatores cumulativos de discriminação. Também os resultados do inquérito LGBTI, recentemente divulgado pela Fundamental Rights Agency, FRAG, demonstram a fragilidade de redes de apoio e a incidência de discriminação, apesar de mudanças sociais e políticas de sinal positivo. Em Portugal, o tema do envelhecimento de pessoas LGBTI continua escondido, num armário que teimem persistir por razões socio-históricas diversas e que encontra agora uma camada adicional oferecida pelo confinamento e, respectivo, distanciamento social. As experiências de vida na primeira pessoa constituem ferramentas fundamentais no conhecimento de um setor da população frequentemente invisibilizado, bem como no desenho de medidas de intervenção no terreno, que visem trazer alívio, justiça, reparo, num contexto de mais e melhor cidadania para todas as pessoas. Regressando aos três aspectos realçados a partir das entrevistas, passar novamente por uma pandemia, solidão relacional e déficit de redes de cuidado, para além do valor pessoal, o seu significado é sociologicamente relevante, uma vez que corresponde a um setor de uma amostra qualitativa mais ampla, semelhante nos seus atributos, nomeadamente idade e diversidade sexual e outro género, o que permite estabelecer ligações e tendências no modo como a vulnerabilidade por via da discriminação é amplificada em contexto de crise por pandemia ou outro. Importa notar que as pessoas que responderam ao ponto de situação, a situação, um tal ponto de situação durante a pandemia, têm uma situação socioeconómica acima da média e têm também forte literacia digital, o que não caracteriza a totalidade desta população. Dados disponibilizados pela FRA, para Portugal, por exemplo, revelam que 32% das pessoas LGBTI com mais de 55 anos, em Portugal, têm dificuldades económicas. Analisado à luz das experiências de pessoas LGBTI com mais de 60, confirmamos que uma pandemia configura um cenário de intervenção biopolítica, mediante o qual a desigualdade é exponenciada, a vigilância é encorajada e os direitos de cidadania são disputados, ombro a ombro, com os deveres de disciplina e obediência civil. Neste processo, alguns corpos emergem como peritos, fortes, heroicos e outros permanecem frágeis, calados e remetidos por forças externas para a sua condição de subalternidade, mesmo que alegadamente para o seu próprio bem. Insular para proteger, calar para evitar o pânico, vigiar e obedecer por um bem comum. O isolamento de pessoas LGBTI com mais de 60 agudiza os riscos a que esta população fortemente negligenciada está sujeita, em particular situações relacionadas com a fragilidade económica e emocional, doença crónica, saúde mental, sobretudo nos casos em que o envelhecimento está associado à iliteracia digital e à ausência de uma rede de apoio e de cuidado adequada. Para combater o idadismo em tempos de pandemia, nasceu uma campanha pensada para as redes sociais, sobretudo o Twitter, com a hashtag COVIDAgeism. Esta campanha tem como objetivos denunciar situações de discriminação, mas também servir de plataforma para a partilha de recursos, maior solidariedade intergeracional e fortalecimento do movimento Embrace the Gray. Paralelamente às medidas de intervenção direcionadas e políticas sociais para o envelhecimento, é preciso trabalhar a mudança de atitudes, promovendo campanhas que visibilizem a sexualidade sénior e especificamente a diversidade sexual e de género em pessoas idosas. Salvador, refletindo sobre a sua vida presente, enquanto homem gay com mais de 60, com uma doença degenerativa diagnosticada há vários anos, resume muitos dos pontos que procurei trazer para discussão nesta nossa conversa, nomeadamente a omnipresença da doença, o isolamento relacional e o déficit de redes de cuidado num contexto de homofobia, transfobia e idadismo dominantes. Diz-nos, a perspectiva de morte sempre me acompanhou a urgência, ou é agora ou nunca. Esse sofrimento eu conheço muito bem, o meu progressivo isolamento, a minha solidão, que é uma solidão muito, muito acentuada, levou a que eu não tenha uma verdadeira rede. As pessoas têm demasiado medo, é demasiado insuportável certas situações minhas, eu percebo, não vou ter ilusões, as pessoas que não têm estes problemas fogem. E aqui encerramos, voltando ao título deste seminário. Que farei quando tudo arde? Que fazer quando as pessoas têm demasiado medo? Que fazer quando é demasiado insuportável? Que farei quando tudo arde? É um soneto de Francisco Sado Miranda, poeta conimbricense do século XVI, cujos versos finais rezam assim. De outra parte, a razão, tempo se espia, espia ocasiões de tarde em tarde que a junta ao tempo. Enfim, vem o seu dia. Então não tem lugar certo onde aguarde amores. Trata traições que não confia nem dos seus. Que farei quando tudo arde? Muito obrigada pela atenção. Passo então agora à fase dos comentários. Muito obrigada, Ana Cristina. Foi perfeito no tempo e perfeito no conteúdo e na apresentação. Especialmente na forma como desceste, como tricotaste os fios de ambas as pandemias e de ambos os grupos, num tapete quase perfeito, intercutado com os ideais e os conceitos de sexo, de sexualidade, de isolamento, de autodeterminação, de tudo. Foi muito bom, foi muito bom, muito obrigado. Passaria agora aos comentários da doutora Cecília Santos, o qual terá 15 minutos para os fazer. Muito obrigado e passamos agora sem mais de nós. Bom dia, boa tarde, não é? Aí em Portugal, eu estou em São Francisco e aqui é bem cedo pela manhã. E em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns, Ana Cristina, pela apresentação perfeita. Eu tenho o texto, mas realmente o PowerPoint e a sua apresentação foram precisas. Queria também agradecer pelo convite. É um grande prazer estar participando das conversas desconfinadas e à distância. Aí, não é? E é uma oportunidade, apesar da pandemia, poder participar dessas conversas. Queria dar os parabéns às organizadoras dessa iniciativa e ao SES também pela organização. E cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo, participando e também às colegas, a Ana e a Suzana de Noranha. É um prazer estar fazendo parte dessa discussão, dessa conversa. E eu vou fazer alguns comentários sobre o texto que me foi enviado. E primeiro eu queria realçar a importância, não é? Como a própria Ana Cristina já demonstrou, a importância do tema, dos dois temas. Quer dizer, do tema intracruzado, do envelhecimento. É um tema importante não só em Portugal, como em todas as sociedades. E é curioso a idade, a partir dos 60, quando é que começa também essa questão do envelhecimento. O que significa o envelhecimento para os homens, para as mulheres, para as pessoas LGBTQI+, para as pessoas com deficiência, para as pessoas que não têm recursos econômicos para criar cuidados, para obter cuidados e se prepararem para a velhice, para as pessoas que estão em situação também de discriminação racial e de várias formas de opressão que se entrecruzam com a questão da idade e da sexualidade do gênero. E aqui a gente vê bem que, de fato, há diferenças, talvez, entre pessoas heterossexuais e cisgênero e pessoas que não estão conforme a norma de gênero e sexualidade. Então, a primeira observação é que o trabalho me inspirou a pensar também nessas outras diversidades e desigualdades. E eu acho que é um tema também importante para mim, pessoalmente, que eu estou quase nos 60 anos, então pensei nisso. Também sou lésbica, me identifiquei pessoalmente com o trabalho. A questão é que eu estou em São Francisco, não é? Uma cidade que é gay-friendly, LGBTQI plus friendly. Mesmo assim, as dificuldades, a questão da solidão e tudo isso acentuado pela pandemia, como o trabalho da Ana Cristina também destaca e demonstra também com as entrevistas. É muito interessante que a equipe teve a oportunidade de fazer as entrevistas num momento imediatamente anterior e depois voltar às pessoas entrevistadas. Eu acho que isso é uma oportunidade e que enriquece o trabalho e a nossa compreensão dos desafios que as pessoas que estão envelhecendo e que fazem parte do grupo LGBTQI plus também enfrentam. E, para mim, também é uma forma de aprender mais sobre Portugal. Então, o trabalho já me chama a atenção também por isso. Além da importância do tema, também para Portugal e para além de Portugal. eu vou destacar nos meus comentários algumas observações sobre os resultados apresentados no texto e algumas perguntas sobre a abordagem e a metodologia. Eu queria também retomar um pouquinho o argumento, os argumentos principais, só para resumir e, a partir daí, fazer meus comentários. Então, basicamente, a pandemia não gerou novas assimetrias, novas desigualdades, mas acentuou essas desigualdades. Não há uma nova forma de opressão em função da pandemia. Pelo contrário, a pandemia aumenta, ela dá uma, como é que se diz, magnify, não é? Eu não sei como dizer isso em português, mas, de qualquer maneira, dá para entender que há uma, os problemas já existentes ganham uma dimensão maior. A segunda parte do argumento é que há uma crítica, que me pareceu perfeita, sobre a maneira como o discurso público e, principalmente, político lida com a pandemia, que há em focalizar em um grupo específico, em alguns grupos. E aí, a questão, o critério da idade, os grupos de risco, os critérios são de idade e das doenças, não é? Porque pode ser mais jovem, mas não é o objeto do texto, mas isso também me parece interessante. De qualquer maneira, é essa categoria, grupo de risco, que é problematizada no texto e que me pareceu totalmente apropriada e gostei muito do paralelo com os anos 80 da pandemia, da epidemia, não é? De HIV, AIDS, de pandemia, e aquela primeira fase de focalizar num grupo específico que se torna, então, estigmatizado. Então, esses são os efeitos de um discurso que patologiza, estigmatiza e acaba reduzindo, gera mais medo também, não é? Esse medo que também é abordado no texto. E a última parte do argumento é que a população LGBTQI acima dos 60, ela é vulnerável a processos de discriminação cumulativa. Eu acho que esse termo é importante para as minhas observações, que eu gostaria de entender também melhor a abordagem. E a vulnerabilidade está associada a situações de isolamento, doença, fragilidade econômica e ausência de redes de cuidado. Então, a partir daí, eu vou fazer as minhas observações daquilo que eu gostei muito, que me chama a atenção, além do que eu já mencionei. Em primeiro lugar, me chama a atenção o problema do armário. Em Portugal, o que me parece um grande paradoxo, há um avanço legislativo impressionante de mudanças legais progressistas. Por exemplo, em 2010, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Em 2016, a lei que permite a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Eu só listei, tentei lembrar quais são as mudanças. Eu me casei em Portugal, aliás. Me casei em São Brás de Aportel, graças a essa mudança de 2010. Me casei no Algarve, em 2017. E em 2018, é uma outra mudança significativa, do ponto de vista do reconhecimento jurídico de direitos de pessoas LGBTQI+, que é o direito à autodeterminação da identidade de gênero e expressão de gênero e à proteção das características sexuais de cada pessoa. Isso eu li exatamente o objeto da lei mais recente, que é a lei número 38 de 2018. São avanços significativos do ponto de vista jurídico. Mas, então, como se explica que a população LGBTQI, pelo menos nessa amostra, o medo e a continuidade no armário é algo bastante significativo, ao meu ver. Ou seja, há mudanças legais, mas não há uma mudança estrutural, não há uma mudança social que acompanha essa mudança legal. E nem ao nível micro, nem ao nível macro das relações sociais. Então, é espantoso isso, para mim. É o primeiro problema. O segundo é a questão do idadismo, que é uma... Eu nunca tinha pensado na tradução. Eu sempre escuto o eigeismo e não penso como traduzir isso, mas aqui está a tradução. Por outro lado, além das dificuldades, para se sair do armário, isso, para mim, já é o problema mais difícil, que parece que agrava os preconceitos e as discriminações que as pessoas idosas enfrentam. Então, há aqui um cruzamento entre idade, gênero e sexualidade. Eu não tenho familiaridade com a questão legislativa, as políticas públicas em Portugal a respeito dos serviços de cuidado, mas me parece que o paradigma em relação ao envelhecimento, pelo menos em alguns estudos que eu tenho lido sobre isso e também sobre deficiência, é o cuidado. O cuidado passa a ser central na abordagem sobre envelhecimento, deficiência, e é algo que desafia os estudos feministas, os estudos de gênero e sexualidade também. Porque os estudos sobre violências contra as mulheres, eu estou mais familiarizada com esse tema, em que normalmente nós pensamos do ponto de vista individual e também coletivo, mas jurídico e criminal, mas não do cuidado que todo mundo precisa, em qualquer época, em qualquer fase da vida. Então, o movimento de direitos de pessoas com deficiência, por direitos de pessoas com deficiência, eu acho que nos ensinam exatamente isso, e também do envelhecimento. E aqui, o que aparece nas entrevistas, é a segunda parte do aspecto que me chama a atenção, o idadismo, que é o preconceito, a discriminação com base na idade, é que há um cruzamento entre o envelhecimento e entre esse preconceito pela idade e a dificuldade de sair do armário. Então, a dupla invisibilidade que a Ana Cristina destaca muito bem. Essa dupla opressão. Quais são as soluções para o superar? Bem, aí são perguntas que eu vou fazer no final, mas o trabalho destaca a importância das redes de cuidado. As redes de cuidado, elas podem ser privadas ou públicas, ou coletivas. E aqui não é privado só na intimidade, mas é o privado público no movimento, nas redes sociais, e a rede social pode ser digital, virtual, ou presencial. Ou seja, eu acho que a noção de redes aqui, redes de cuidado, me parece importante, talvez a explorar mais no trabalho, no projeto. E o que são as redes, o que significam as redes? Elas não dependem só do serviço público, não é? Se o Estado não fornece serviços, ou se não há uma atenção sem preconceitos, não é? Uma atenção como no caso da entrevista com Salvador, que mostra ali uma discriminação no serviço público, quais as alternativas? Sem dúvida, desenvolver redes, redes de cuidados na sua esfera privada, mas também mediada, aí vem os movimentos. Eu senti falta de um pouco mais de o que é que está acontecendo com o movimento LGBTQI, presta atenção nesse tema, e em relação a algum movimento de pessoas na velhice que reivindicam seus direitos, eles se cruzam, enfim, o que é que está acontecendo na sociedade civil organizada em Portugal? Porque se depender só dos indivíduos, vai ser muito difícil sair do armário, não é? Nas famílias, eles têm medo, chegam a casar sem sequer comunicar que casaram aos próprios familiares, para mim isso é significativo, mais uma evidência da grande dificuldade. Então, o armário é aí um ponto fundamental, como sair do armário, sozinha é muito difícil. E as redes, são redes, então, comunitárias, são redes familiares, ou famílias não necessariamente de sangue, e também as redes públicas. Os três parecem aí fundamentais. Eu fiquei pensando, como sair dessa múltipla opressão e o papel das amizades, o papel dos movimentos sociais, tudo isso é importante. E, claro, ter acesso a literacia digital é fundamental num mundo globalizado, mesmo num país pequeno como Portugal, em que há diferenças regionais entre cidade e campo e cidades grandes e pequenas. E isso também é destacado no texto. Então, essas são as minhas observações do ponto de vista dos desafios que o texto traz, para a gente pensar em alternativas e também em alguns conceitos que talvez pudessem ser aprofundados, como das redes de cuidado. Aí eu tenho algumas perguntas sobre a metodologia e também sobre a abordagem. Vou começar pela abordagem. Além dessa noção de redes de cuidado, que eu acho que valia a pena estender um pouco mais, eu vim questionando sobre esse termo vulnerabilidade e também discriminação cumulativa. E aí a pergunta é se a Ana Cristina não está aqui usando uma perspectiva de interseccionalidade sem ser explícita e que é baseada na adição, adição de fatores. Então, seria interessante pensar na interseccionalidade, não de uma maneira aditiva. com relação com relação à metodologia e aqui eu vou terminar, vou falar da metodologia e algumas perguntas finais. A amostra, como é que ela foi escolhida, são 18 pessoas entrevistadas, elas têm um perfil econômico acima da média, mais com relação com relação às identidades, expressão de gênero, diferenças raciais, étnicas, se houve alguma atenção a isso. E, por último, as perguntas sobre os impactos da pesquisa, que já foi mencionada. Então, os impactos nos movimentos sociais e nas políticas públicas e como é que essas pessoas estão resistindo, uma vez que o texto aborda resistências. Quais são as resistências? E, então, eu termino aqui, desculpe por ter passado o tempo e agradeço mais uma vez pela oportunidade para comentar. Espero que sirva para aprimorar ainda mais, não é um trabalho que já é bastante inspirador. Muito obrigada. Muito obrigado a nós. Passo ser mais de uma lá, Suzana. Noronha, que é um gosto também ter lá aqui a comentar, como todas as outras pessoas. Muito obrigado. Suzana. Boa tarde a todas e todos. Agradeço à Ana Cristina Santos, obviamente, o generoso convite para comentar o seu texto. Ao moderador desta sessão e representante da Organização das Conversas Desconfinadas, o Tiago Rolino, e cumprimento da colega Cecília Magdábal Santos, também comentadora. Não irei fazer um comentário formal, perguntas, nem acrescentar considerações teóricas a esta comunicação. A Cristina, melhor que ninguém, já o fez. Portanto, permitam-me, ou perdoem-me, uma leitura mais pessoal e uma linguagem de palavras mais simples, menos científicas, mas vividas. Atravessando antes o durante e pensando depois da pandemia, a Cristina fala-nos daquilo que os corpos sentem, sabem e fazem. Acima dos 60, mas debaixo de tudo aquilo que pesa, o envelhecimento, o isolamento, a distância, a doença, a falta de redes de cuidado e afeto, o fechamento em casa, entre paredes. Desde março que tudo se fez chama. Eu, para ser que eu não vejo os meus pais desde fevereiro, são sete meses de afastamento e isolamento de um casal com 83 e 90 anos, sem saídas, sem amigos, sem ida a médicas de família, sem hospitais nem centros de saúde, atravessados pelo medo, tentando agarrar a memória que já se vai. O que posso e devo eu fazer quando tudo arde? Pouco. A 200 km de distância ligo, telefono, mais do que uma, duas, três vezes ao dia, perguntei se queriam que fosse aos seus aniversários em setembro e outubro, fugiram à pergunta, não responderam, ganharam medo de estar próximo, medo de mim. São assim, ou é assim, que se mudam e esmagam as relações quando já não havia tempo a perder, para estar perto, para viver experiências, guardar memórias no pouco chão a fazer. Lendo e ouvindo a comunicação da Cristina, eu diria que só quando tudo for fumo é que estaremos perdidos. Até lá, corpos, gente acima dos 60 ainda faz tudo. Amar, doer, chorar, rir, comer, falar, gritar, trabalhar, sonhar, adoecer, resistir, viver, saber, morrer. A Cristina traz-nos vozes e histórias de vida de pessoas que se autodefinem como LGBTI. Mostrando como a pandemia, os discursos e as medidas de contenção do vírus e da doença, day-day homogeneizante de grupo ou grupos de risco, agravaram as violências vividas pelos mais vulneráveis, fechados, mais sozinhos, mais duridos, usando todas as resistências, levantados, suportando o peso de várias formas de discriminação acumuladas no antes e no durante, sempre desejando que o depois venha daí, venha melhor. Com tensão, fomos nós que ficámos contidos. O seu texto levou-me de volta à minha investigação e monografia de pós-doutoramento e a duas mulheres, duas resistentes oncológicas que entrevistei ou melhor, com quem conversei. Essas duas resistentes revelaram-me como um processo de crescimento ou contração ontológica pode afetar a forma como a doença é percebida, alterando o impacto que ela terá na vida de uma mulher e tinha precisamente a ver com a questão da idade. Raquel, com o carcinoma da tiroide, uma jovem trabalhadora que transformou o câncer num pequeno evento, num acessório, concentrando o seu tempo e atenção num plano de crescimento pessoal e profissional, estudando, casando e mudando de profissão durante o tratamento, trabalhando a partir do hospital, vendo o seu tumor como um detalhe, não lhe dando atenção, não falando dele, não lhe dando tamanho. Inversamente, Maria, uma mulher com 65 anos, já reformada, totalmente desfeita por uma pequena recidiva de câncer da mama, quando a perda de tudo que ela poderia ser, fazer e ter, como mãe, filha, esposa, trabalhadora, se tornou a causa de um sentimento contínuo de medo e incapacidade, agigantando a pequena doença e a sua violência, desfazendo-a, fechando-a em casa, desaparecida. Também Maria está a 200 quilómetros de mim. O texto da Cristina fez-me voltar a ela, à sua voz, à sua história, às múltiplas violências vividas por aquela mulher acima dos 65, debaixo do peso opressivo de tudo o que já não é, tem ou faz, do peso de tudo aquilo que os outros dizem dela, se é ou não é, capaz. Acredito que também esteve confinada, como já estava, ainda mais isolada, sozinha, atemorizada. A minha responsabilidade é voltar a bater-lhe à porta, dizer que vou por ela, perguntar se posso ajudar. Voltando ao texto da Cristina, ainda que soube pseudónimos, ao Adolfo, à Anabela, ao Castro, ao Luís, à Mafalda, ao Manuel, à Miriam e ao Salvador, terão ainda as portas fechadas? Qual é a nossa responsabilidade como cidadãs e cidadãos solidários para com estas pessoas? De que forma podemos ajudar a refazer a rua, a casa, o hospital e o trabalho para que possam ser, ter, dizer e fazer aquilo que querem, aquilo que precisam? O texto da Cristina é um destes gestos, é um pedaço das ferramentas a usar para afastar o medo, afirmar a diferença, mostrando que todas, todos, somos inteiros, antes e depois dos 60, e que o mais arriscado é levantar as cortinas que nos separam como comunidade. Desde 2006 que investigo a arte como um pedaço de experiência, um conhecimento e uma ação, usada entre saúde, doença e resistência, tal como a ciência é uma outra ferramenta para sentir, pensar e refazer o mundo, seja em desenho, pintura, fotografia, poema ou escrita criativa, todos eles recursos que também uso no meu trabalho em ciência, uma ciência híbrida. E pegando nas palavras, ou na palavra cortinas, o texto da Cristina que é finalizado precisamente em poesia, levou-me também a uma letra-poema que escrevi para uma canção há cerca de nove anos. Traduzi-a especificamente para o dia de hoje, de forma sentida, não como pós-comentário, mas como uma outra forma de imaginar, pensar e sentir estas vidas. Então, com uma rápida leitura desta letra, fecho a minha fala, o título é precisamente janelas e cortinas, pensando em todas as pessoas às quais chamamos idosas, séniores, ou melhor, maiores, e que vivem por trás de paredes, portas e janelas, sem mobilidade, muitas com incapacidades, mas sempre inteiras, ainda que sem algumas partes, e passa a leitura que dedico com amizade à Cristina e aos seus interlocutores neste texto, Adolfo, Anabella, Castro, Luís, Mafalda, Manuel, Níriam e Salvador, que inspiraram esta tradução, mas é também dedicado ao meu tio Fernando, homossexual, como reconcida no início dos anos 90 em casa dos meus pais, na nossa casa, a 200 quilómetros da sua, de Lisboa, da cidade que amava. Fiquei velha, minha amiga, sou como fantasma, nos braços da cadeira, no colo da sala, não saio, não posso, da janela, vidro fino, vejo o mundo, as cortinas, pano pesado, escondem, abafam esta casa, quieta, pudesse eu andar, uma vez mais, ai, eu correria, agarrava num par de sapatos, num casaco, gasto um trapo, servia, envelheci, meu amigo, sou como fantasma, em casa vazia, vestido e metido, em calças de nada, feito de vidro, não vou partir, não posso, nenhum bocado de osso ou coração, se for duro, mesmo aos bocados, posso morrer, sozinho e fechado, metido de lado, pudesse eu andar, uma vez mais, ah, eu correria, balançava e dançava com uma flor corada que vive na estrada de terra batida, um coração precisa de sol, chuva e fogo, mas não consigo, não posso, fingir mexer, a idade é um peso, não pode ser levantado, assim me sento e espero, cadeiras com pernas não andam e longe da porta fica o desejo, de ir por aí, sair de casa, sair daqui, pudesse eu andar, uma vez mais, eu correria, agarrava num par de sapatos num casaco, gasto um trapo, servia, balançava e dançava com uma flor corada que vive na estrada de terra batida, o meu coração precisa de sol, chuva e fogo, quero ir, quero ar, sou corpo inteiro, ainda, sou corpo todo, obrigada. obrigado a nós, Susana, muito obrigado, eu acho, julgo, que o, que o, o academismo, a investigação científica, a academia faz todo o sentido com, com a emoção e com, e com a poesia também, e ao contrário do que a mensagem do Fernando Pessoa diz, para mim, o que vale a pena, não é, não tem nada a ver com a alma, mas, quando as coisas nos fazem revolver, as entrenhas e as lágrimas brotarem sem nós querer. Bem, agradeço mais uma vez à Ana Cristina, à Susana e à Cecília, os contributos maravilhosos que deram a esta conversa desconfinadas, foi um prazer e um gosto estar com todos e todas, muito obrigado, como se diz na minha terra, foi uma excelente maneira de, de começar este ano de trabalho.